Amém. 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 Le tue sentinelle alzano la voce. Insieme esultano. Poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorrompete insieme in canto de joia, rovina de Jerusalém, porque o Senhor tem consolado o seu povo, tem rescatado Jerusalém. O Senhor tem snudado o seu santo braço davante a todas as nções, todos os confins da terra vão ver a salvação do nosso Dio. A parola de Dio. O Senhor fez conhecê-la sua salvação. A olhos dos legais revelam a sua justiça. Ele se lembrou do seu amor, da sua fedeltá à casa de Israele. Toda a terra a ver a salvação do nosso Dio. Todos os confins da terra hanno veduto a vittoria do nosso Dio. Aclame, Senhor, toda a terra. Gridate, esultate, cantate Ili. Toda a terra ha veduto a salvação do nosso Dio. Cantate Ili ao Senhor com a cê-tra, com a cê-tra e ao suono de instrumentos a corde, com a trombe e ao suono do corno. Aclame davanti ao re, o Senhor. Toda a terra ha veduto a salvação do nosso Dio. Dalla lettera agli ebrei, Dio, que muitas vezes e em diversos modos nos tempos antigos havia falado aos padres por mezzo dos profetas, ultimamente, neste dia, há falado a nós por mezzo do Filho, que estabilido o heredito de todas as coisas e mediante as quais faz também o mundo. Ele é a radiação da Sua glória e a impronta da Sua sostanza e tudo sostegue com a Sua parola potente. Depois de ter compiuto a purificação dos pecados, se dê-te à destra da Maestade n'alto dos céus, devenu tanto superior aos angeles quanto mais excelente do eles o nome que era heredito. Infatti, a qual dos angeles Dio há mai detto Tu sei meu Filho, hoje ti ho generado. E ancora, Eu serão para meu Padre e Ele serão para meu Filho. Quando, invece, introduce o Primo Genito no mundo, diz, Lo adorino todos os angeles de Dio. Parola de Dio. Eu serão para meu Filho. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.